Só amigo fake manda solicitação Amigos caneta roubarão o meu refrão Sigo tranquilão de fato, na terra invejoso é amado O que eu conquista vem do suor das minhas mãos Amigos tapete tentaram me derrubar Colega dinheiro já tentaram me gastar O não, não girar da porta, falar de mim pelas costas A ida e na volta cês vão ter que me aturar Hoje a roleteira tá cantando mais alto que eu Quis ficar na bota, mas na fuga bico se perdeu Quis saber de mim, eu te conto o que que aconteceu A vida mudou e o recalque se for A vida mudou e o recalque A quebrada é minha, hoje o baile toca Eu de R12, ela de XJ Madruga de Sampa, rolê com as cocota A nova eu dirijo, a vida Deus que pilota A nova eu dirijo, a vida Deus que pilota A nova eu dirijo, a vida Deus que pilota A nova eu dirijo, a vida Deus que pilota Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Só amigo fake manda solicitação Amigo, os canetas roubaram o meu refrão Sigo o trampilão de fato Na terra invejoso é amado O que eu conquisto vem do suor das minhas mãos Amigos tapete tentaram me derrubar Colega dinheiro já tentaram me gastar O que mudou não girar da porta Fala de mim pelas costas O caído e na volta cês vão ter que me aturar Hoje a roleteira tá cantando mais alto que eu Quis ficar na bota, mas na fuga a bico se perdeu Quis saber de mim, eu te conto o que que aconteceu A vida mudou e o recalque se for A vida mudou e o recalque A quebrada é minha, hoje o baile toca Eu de R12, ela de XJ Madruga de Sampa, rolê com as cocota A nova eu dirijo, a vida é Deus que pilota Quebrada é minha, hoje o baile toca Dia de R12, ela de XJ Madruga de Sampa, rolê com as cocota A nova eu dirijo, é a vida é Deus que pilota A nova eu dirijo, é a vida é Deus que pilota A nova eu dirijo, é a vida é Deus que pilota Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ela de Sampa Fala Ela de Sampa Fala Obrigado.